Abatei o seu fim, porque nela Jesus me salvou Se eu amo a mensagem da cruz, decorrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz, decorrer eu a vou proclamar Nesta cruz faleceu e por mim já morreu Meu Jesus, para dar meu perdão Eu te alegro na cruz, dela vem graça e luz Para minha santificação Se eu amo a mensagem da cruz, decorrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz, decorrer eu a vou proclamar Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer Cristo vem me buscar, decorrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz, decorrer eu a vou proclamar Glória a Deus, aleluia, exato o seu compromisso, aleluia Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Que essa paz.. Glória a Deus.. Glória a Deus.. Glória a Deus.. Glória a Deus.. Glória a Deus... Glória a Deus E Maravilha na Igreja Se aperte nesta noite na presença do Senhor Porque o Senhor, ele está aqui em nosso meio É a sua palavra, ele diz que onde tem dois ou três O repórter a boca do povo fazendo a cobertura da Deus e Amor O bairro de Nazaré E eu creio que o Senhor está presente aqui nesse lugar Para nos abençoar e ouvir O repórter a Deus e Amor fazendo aqui O repórter a boca do povo fazendo a transmissão ao vivo Para todo o Brasil Dê o like, compartilha